Olá galera, fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês essa planta aqui e ela é conhecida como rosa do deserto para algumas pessoas, flor do deserto mas aqui em nossa região é conhecida como rosa do deserto ela tem uma flor um pouco em formato de sino e o interessante dela é que na mesma família tem umas que produzem a flor branca um pouco mais rosada, outras vermelhas como seu nome mesmo diz, ela é rosa do deserto ela não precisa ser regada diariamente ela se adapta muito fácil ao ambiente seco segundo as informações, essa planta é de origem árabe e africana e aqui ela custa, uma muda dessa planta aqui ela custa em torno de R$ 60,65 e é porque ela é muito fácil de pegar você cortou o galhinho, colocou no vaso ela desenvolve aí sozinha sem precisar ser regada pois essa daqui é a rosa do deserto é uma planta bem interessante produz uma flor bonita para você aí mulherada que gosta de plantas eu recomendo essa daqui, rosa do deserto é um grande então eu peço aqui Pinterest